Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre bases. Eu vou mostrar pra vocês as bases que eu mais amei usar em 2019. Em breve vai ter aqui no canal o vídeo de melhores do ano, vou fazer, calma. Mas eu já vou começar por bases, porque o tema da semana, que eu estou fazendo em parceria com as minhas amigas, era pra falar de base. Então eu resolvi já mostrar as bases que eu mais gostei, que eu mais usei em 2019, que eu indico e fica aí dentro do tema. As meninas também vão fazer esse mesmo vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. Elas vão indicar produtos pra pele delas, né? Então vou deixar o link de todas aqui embaixo, já deixa like se você gosta desse tema e se inscreve no canal que tá tendo vídeo todos os dias até o dia 25, vem pra me ajudar. Primeiro de tudo, deixa eu contar um pouquinho sobre a minha pele. A minha pele é seca, normal a seca. Algumas épocas do mês ela fica um pouquinho mais oleosa na zona T, mas basicamente é uma pele normal a seca, tá? O meu gosto, pessoal, hoje em dia, no começo do ano eu vim numa onda rebocão e tal, mas agora, mais pro final do ano, do meio do ano pra cá, eu tô numa onda mais leve. Apesar de usar produtos reboco algumas das vezes, né? Eu, no meu dia a dia, o meu gosto pessoal, eu sempre tô buscando produtos, bases com cobertura leve à média, sabe? Então, vocês vão ver bastante desse tipo de base aqui e bora lá. Eu vou começar pelas bases que tem cobertura média. Eu não diria, assim, que tem uma só que eu acho que é bem reboco, mas o resto, assim, é uma cobertura média. Que foram as bases que eu mais usei em vídeo, que eu mais usei em evento, quando eu ia sair. Essa daqui, ó, é a minha base favorita de sempre, assim, não só de 2019, mas ela já vem comigo há um tempo. Que é a base da Maybelline. Ela é a Super Stay Full Coverage. A cor que eu uso é 120 Classic Ivory. E essa base, ela tem uma cobertura média alta. Ela dura muito bem na minha pele, ela ficou super bonita. Ela é sequinha no rosto, ela é mate, mas ela não é desconfortável, ela não marca demais. Então, sempre que eu tenho algum evento, alguma coisa importante, eu uso ela. E na minha pele, ela durou muito, durou muito. Então, é... Minha queridinha sempre, ela já tá quase acabando. E eu sempre uso ela pra eventos. Essa daqui também, da Maybelline. É uma base em bastão. Eu acho ela super prática pro dia a dia, gente. É uma base em bastão, então não vem muito produto. Olha, a minha já tá mais que a metade. E ela vem aqui atrás com uma esponjinha, olha, pra você dar acabamento ou espalhar. Ela se chama Super Stay Multi Use Foundation Stick. A minha cor é 220 Beige Natural. Essa daqui, ó, como vocês viram, essa daqui é 120. E essa daqui é 220. Então, essa daqui tá um pouquinho mais escura. Eu vou conseguir usar ela bastante agora no verão, que eu vou tomar um bronze aí e tal. Eu acho que a cor vai ficar perfeita. Mas pra quem gosta de se basear, né, pela minha cor, a minha perfeita mesmo é a 120, tá? É super prática de espalhar. Ela é cremosinha. Então, você espalha. Ela não fica melequenta. Eu já tive experiências com bases em bastão que eu não curti. Essa daqui, ó, não fica melada. Ela espalha direitinho. Ela seca no rosto. E deixa, sim, uma cobertura leve à média. Então, eu gosto muito dessa base aqui. Não tem uma longa duração, como a primeira que eu mostrei. Mas eu gosto de usar no dia a dia. Mais uma que é uma das minhas queridinhas. Essa daqui eu considero uma cobertura média, tá? Você consegue deixar uma cobertura leve e você consegue deixar uma cobertura alta também. Porque ela tem a cobertura construtível. Ela é da marca Diva Amor. É a base líquida mate. Eu sempre comento que essa daqui é uma das minhas bases mais baratinhas que menos acumula no rosto. Então, ela não... Pra quem tem a pele madura, né? Ela tem um bom desempenho, assim. Eu não acho que ela deixa mais envelhecida, sabe? Ela deixa a pele bem bonita. E eu gosto muito da textura dessa base, da duração. Já fiz um vídeo recente que eu fiz um passo a passo de cuidados com a pele, de preparação de pele. Utilizei ela. E aquela maquiagem, gente... Durou muito, assim. Durou até o final do dia. Então, eu amei. Mais uma base. Essa daqui é a que eu tô usando. Essa eu já considero uma cobertura média alta, tá? Que é a base da Visela. Essa base aqui é uma base vegana. Ela... Eu esqueci de falar, né? A cor que eu uso da Diva Amor é Amêndoa. A da Visela, a cor que eu uso é a 03. É a base que eu estou usando hoje. E é aquela base que te deixa com a pele perfeita, assim, sabe? Ela tem uma boa cobertura. Ela fica super sequinha, confortável no rosto. É... Tem 18 cores de base. Então, tem bastante opção aí. E, assim, é uma das minhas surpresas desse ano de 2019. E essa marca, a Visela veio com tudo, né? E me surpreendam todos os produtos. Eu gostei, realmente, de vários, vários produtos deles. Pra quem busca esse acabamento mate. Mas, olha, a minha pele é seca, né? Mas esse acabamento mate deixa aveludada a minha pele. Não fica seca demais. Então, é um mate aveludado. Eu gostei muito dessa base aqui. Próxima base. Essa já é rebocão, gente. Essa daqui, ó. A que eu uso, normalmente, é a Beige 4, tá? Da Ruby Rose. É a Natural Look. Tanto que essa aqui, minha, tá fechadinha. Eu ainda não usei. Mas a minha cor mesmo é a Beige 4. Essa base, gente, eu achei ela uma boa cobertura. Uma cobertura média alta também. Ou até alta, né? A gente pode considerar uma cobertura alta. Porque ela reboca mesmo. Ela tem uma boa cobertura. E ela tem um acabamento tão bonito. Tão sequinho. Tão natural. É realmente o que o nome dela diz, né? Natural Look. Eu concordo demais, assim. Eu gostei muito de utilizar essa base também. Ultimamente, não tô usando tanto. Porque eu falei pra vocês que eu tô gostando mais de uma leve à média. Mas quando eu quero um reboco, a da Ruby Rose. Essa daqui, com certeza, foi a melhor que eu já testei da Ruby Rose, tá? Eu gostei mais da Natural Look do que da outra. Soft Matte, eu acho, né? Porque a outra, eu achei ela um pouquinho pesada demais pro meu tipo de pele, que é seco. Essa daqui da Belly Brava, gente, ela tem uma cobertura média. Porém, ela tem um acabamento acetinado. Então, pra quem tem a pele seca, é uma beleza. Ela deixa um glow tão lindo na pele. Eu já fiz vídeo aqui no canal e tudo mais. Tudo que eu tiver vídeo, eu vou colocando o link pra vocês. E ela... Eu acho que ela deixa um aspecto lindo na pele, natural. É... Ela cobre, mas você fica com vício na pele, justamente por causa do acabamento acetinado. É uma marca que também me surpreendeu aí nesse ano, que foi uma marca nova que eu conheci. E eu fiquei encantada. Vale muito a pena, gente. E você acha que é uma base cara, né? Mas ela não é. Ela custa em torno de 20 reais. E a última base, que foi a última que eu testei, na verdade, mas que eu já estou apaixonada, é a base da Mari Maria. Eu utilizei ela nos últimos três eventos que eu fui. Gente, que duração na pele. Foi o que mais me encantou, sabe? Porque eu já comentei com vocês que a base no meu rosto acaba saindo bastante na área do nariz, no buço, sabe? Quando está muito calor, eu fico suada e a base não resiste. Mas essa daqui da Mari Maria, ela vem resistindo a esses eventos que eu fui. E me apaixonei, gente. Ela dura muito. Ela tem realmente uma textura bem sequinha. A cobertura é média. Já tem resenha também aqui no canal. Mas depois que você prepara bem a sua pele, você passa um bom hidratante e você vem com ela, se por acaso você tiver a pele seca, pra mim tá tudo certo. E eu também tô usando com primer. Então eu acho que com primer, assim, de poros e tal, ela fica linda. E o que mais me encantou foi a duração. Na minha pele ela grudou, assim, ficou incrível. Ela resiste bastante a suor, a água. Maravilhosa. Então também já entrou aqui. É a mais recente, mas já entrou nos queridinhos. A cor que eu uso é bege médio. Essa daqui, gente, é uma base que eu gostei de usar ela somente no inverno. Porque ela não dura nada no calor, quando você fica muito suada. Ela sai toda, infelizmente. Mas é uma base muito bonita. Então, pra quem mora em lugares frios e tal, eu indico demais. Se você mora em um lugar muito quente, não sei, sabe? Ela é essa base aqui da Physicians Formula. Ou se você tem esse problema de suar, né? Porque tem pessoas que moram em lugar quente, mas não fica suada. Eu fico suada aqui em Curitiba. Então, pra mim é mais complicado. Eu só uso quando tá bem frio. Essa base aqui, ó. The Healthy Foundation. Ela tem fator de proteção 20. Ela funciona pra todos os tipos de pele. Tá escrito aqui. A cor que eu uso é a LW2. E ela tem o aplicador igual a da Mari Maria, olha. Que é assim, de aplicador, né? E assim, gente. Ela é uma base tão bonita na pele, mas tão bonita, tão confortável. Você fica... Eu indico até pra pele madura, sabe? Que não tenha o problema de suar. Porque ela fica tão bonita, tão natural. Eu acho que é essa a palavra dessa base. Natural. É uma base de farmácia americana, né? Que você consegue encomendar. Todos os produtos importados que eu comento com vocês, vocês conseguem encomendar com a Rosalima Shop. Que eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo, tá? E essa daqui é uma que você pode encomendar. Se você busca uma base cobertura leve à média, fica bonita na pele. Se você não tem problema de suar, ela é incrível. Eu usei muito no inverno. Uma pena mesmo. Um dia que tava um pouco mais quente, eu fiquei toda cagada, gente. Porque ela sai toda. Essa daqui, gente, também foi uma surpresa. Eu não lembro se eu comecei a testar em 2019. Mas me encantei. Que é essa base aqui, ó. 24 Horas Fresh Wear Infallible da L'Oreal. Essa cor que eu estou usando é a 445. Fica perfeita. Ela tem fator de proteção 25. E ela é tão líquida, gente. Ela é tão fluida. Ela é super bonita na pele. Ela também não fica totalmente seca. Ela não fica desconfortável. Tipo, melequenta. Mas ela não fica com um aspecto bem mate. Ela fica um pouco radiante, assim. Que eu acho lindo. E ela tem a cobertura ali leve à média, sabe? Então, essa daqui é uma das bases mais legais que eu testei em 2019, com certeza. Da L'Oreal. E ela tem uma longa duração. Ela dura bastante na pele. Ela não sai fácil, assim, com suor, com qualquer coisinha, sabe? Então, foi uma base, assim, de farmácia que me encantou também. Incrível, incrível, incrível. De base leve também, leve à média. Eu tenho pra indicar pra vocês essa daqui da SP Colors. Não sei ao certo, mas eu acho que é uma das mais baratas, né? Essa base, o problema dela é a gama de cor. Ela não tem tantas cores disponíveis. Essa cor que eu uso é a 01. Então, quem for mais clarinha do que eu, não vai encontrar, entendeu? Ela é uma base de efeito natural mate. E é bem isso aqui, gente. O que ela promete aqui é o que ela cumpre. Ela fica super natural, com essa pele, assim, leve à média. Você consegue construir camada, mas eu gosto dela, deixar ela bem levinha, assim. Você consegue ver as sardas. Mas ela fica com um glow bonito. Ela fica seca no rosto, não fica melequenta. Então, a basezinha aí, barata também, que me encantou demais, gente. Eu amei a proposta. E eu também achei que ela não acumula demais. Em linhazinhas, ela não marca demais ao longo do dia. Não é uma base que dura tanto, mas pra bater no dia a dia é uma que eu indico, tá? Essa daqui também me encantou, gente. Quando eu vi a proposta de ser uma base aqua hidratante, eu falei, putz, deve ser aquela melequeira na cara, né? Que é essa base aqui da quem disse Berenice. Na minha pele, que é seca, a experiência foi incrível. Essa base, ela tem uma cobertura que eu diria que é leve, tá? Você até consegue deixar ela média, mas eu gosto de usar ela leve mesmo. Ela é bem líquida. Em pele madura, ela é incrível. Eu acho que fica linda. Fica um efeito muito bonito mesmo. Essa cor que eu tô com ela aqui é a 4Q. A cor ideal pra mim é a 3Q, tá, gente? Mas eu fui teimosa e peguei essa daqui mais escurinha mesmo pra eu poder usar no verão, tá? Mas, assim, incrível. Já tem resenha também. Eu amei essa base. Achei o aspecto dela na pele muito bonito. E o que mais me encantou é que ela é uma base hidratante, porém ela fica sequinha. Ela não fica transferindo melecada, sabe? Um produto que não é uma base, mas eu usei como base, foi o meu blurzinho querido da Dalla Makeup. Também é super baratinho. Ele, na verdade, é um primer com cor. Mas, no dia a dia, eu usava ele na minha pele toda e um pouquinho de corretivo e pronto. Um rímel, um batom pronto, sabe? Então, é um produto bem versátil, bem legal. Essa cor que eu tenho é a 2, fica ótima. Então, assim, agora pro verão, que a gente não tá afim de muita coisa, né? É uma ótima opção. Você dá... Às vezes você tem, né, vontade de dar uma amenizada no tom da sua pele, né? Às vezes tem manchinha e tudo mais. Ele não tem uma alta cobertura. A gente tem uma cobertura bem levinha. Mas ele, assim, fica super bonito. Ele iguala o tom da sua pele. Aí você passa um corretivinho e já tá pronta. É uma ótima opção, aí, mais levezinha pro dia a dia, pro verão. E a última base, eu acho que é a mais cara, que eu vou falar hoje. Mas também é incrível, gente. Essa base aqui, ó, da Anastasia Beverly Hills Foundation. Luminous Foundation. E ela, eu uso na cor 220N. Essa cor é perfeita pra mim. Incrível. E essa base, gente, ela é uma cobertura média. Eu diria... Dá pra deixar ela leve também. Mas ela fica tão incrível na pele. É bem isso, luminous. Você fica iluminada. Você fica com cara de chique. E já tem vídeo que eu usei ela também. Quem quiser ver o efeito e tal. Eu sempre vou... Eu deixo a lista aqui embaixo. E eu acho que é das bases mais caras que eu tenho. Essa daqui é a minha favoritaça no momento. Porque deixa um acabamento lindo. Ela não acumula no rosto. Porque eu tenho pavor de base que acumula demais. Quando a gente tá conversando, daqui a pouco tá tudo marcado aqui, sabe? Não curto. E essa daqui não faz isso. Ela tem uma longa duração também na pele. Ela resiste super bem. Então, assim... É uma base rica, sabe? Uma base rica mesmo. Com certeza eu acho que eu vou usar ela no Natal, assim, sabe? Porque além de você ficar com a pele bonita, coberta, ela é super confortável. Então, pra esses eventos, assim, que você não quer uma coisa tão pesada. Porque Natal a gente passa na sala, né? Mas a gente não quer uma coisa tão pesada, mas a gente quer ficar confortável. Então, essa daqui vai ser uma das opções. Aliás, se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês depois a minha necessaire. Que eu vou levar lá pra casa da minha tia pro Natal, tá? Então é isso, gente. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like. Comenta aqui embaixo qual foi a sua base favorita do ano. Inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Comenta também qual o seu tipo de pele, né? Pra ajudar as coleguinhas aqui no comentário. E é isso, gente. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Passa lá no canal das meninas. Um beijo e até a próxima. Tchau!